Fala pessoal, esse é o terceiro e último vídeo da série sobre princípios básicos de enxertia em hortaliças. No segundo vídeo eu falei sobre as propriedades de um porta-enxerto. Também falamos um pouquinho sobre a compatibilidade e incompatibilidade entre plantas e também sobre os fatores que influenciam a enxertia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais métodos de enxertia utilizados para as hortaliças. Vamos lá? Pessoal, dentre os métodos de enxertia existentes, existem alguns que podem ser considerados como principais para as hortaliças. Então vamos apresentar alguns deles aqui para vocês. Tem o fenda simples, que é muito utilizado para solanáceas. Então aqui está o termo em português e aqui a expressão em inglês para esse método de enxertia. Tem a encostia, que é muito utilizada para as cucurbitáceas. O contato em bisel e o corte horizontal. Esse, tanto o contato em bisel quanto o corte horizontal, eles são utilizados quando existe a possibilidade, quando se tem o acesso ao chamado tubo flexível, que é um tubo de silicone. Ele é transparente, é uma das principais tecnologias hoje para o desenvolvimento da enxertia, para se fazer enxertia. E tem também o adesivo, que ele é mais caro, ele é mais raro de ser observado, enxertia utilizando esse adesivo. Então vamos detalhar um pouquinho mais a respeito de algumas dessas enxertias. Começando pela fenda simples. Então a fenda simples, ela é muito utilizada para solanáceas, talvez seja ainda um dos principais métodos utilizados para enxertia aqui no Brasil. Eu acho que ela e a... e a gente vai ver o tubo flexível, com a utilização do corte em bisel ou corte horizontal, talvez sejam as principais utilizadas para solanáceas no Brasil, ela consiste no quê? Consiste aqui no corte transversal, então a gente pega o porta enxerto, faz um corte transversal, 90 graus aqui no porta enxerto. Depois a gente pega, depois desse corte, a gente pega o bisturi, a lâmina, e aprofunda, que abre uma fenda nesse caule até um centímetro, um centímetro e meio de profundidade, a depender do diâmetro desse caule. Para a utilização, para a realização dessa enxertia, a gente vai sempre utilizar preferencialmente um bisturi ou uma lâmina, uma gilete nova, bem cortada e que esteja desinfectada com álcool 70%. Então com o porta enxerto preparado, nós passamos agora a trabalhar no enxerto. Então aqui no enxerto, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte aérea da planta, destacamos aqui a parte aérea da planta, pode ser o ápice da planta ou alguma brotação lateral, e aí nós vamos fazer uma pequena cunha, ou seja, retirar uma parte de 1 a 1,5 centímetros no sentido transversal até o ponto de maior diâmetro e de lados opostos do ponto de corte do enxerto. Para quê? Para deixar ele apontadinho, para poder encaixar aqui no porta enxerto, como a gente vê aqui na imagem. Então nós temos aqui aquele porta enxerto que estava previamente preparado, onde nós abrimos uma fenda aqui de 1 a 1,5 centímetros, aí agora nós temos o enxerto preparado com a cunha feita dos dois lados, lados opostos, e aí a gente pega e encaixa esse enxerto aqui no porta enxerto, tentando fazer coincidir pelo menos um dos lados do câmbio. Para manutenção da união do enxerto com o porta enxerto, nós vamos utilizar os clips de enxertia. Então a gente encaixa lá o enxerto dentro da fenda do porta enxerto, depois a gente coloca esse clipes de enxertia bem em cima de onde foi feito o corte. Então aqui a ideia é tentar manter na maior proximidade possível os tecidos, para que o processo de cicatrização da enxertia possa ser iniciado. Para sustentar a união da enxertia até os 10 primeiros dias, nós utilizamos estacas de madeira que devem ser encaixadas bem no centro da mola do clips de enxertia. Então ele vai ajudar a manter o enxerto e o porta enxerto na posição ereta, sem que eles caiam e haja um descolamento, uma separação dos tecidos durante o processo de cicatrização. Bom, depois de feita essa colocação da haste, nós pegamos os enxertos e levamos eles para as câmaras úmidas, que devem estar aí com umidade relativa próxima a 100%, e essa umidade relativa próxima a 100% vai fazer ou vai ajudar com que a parte aérea, os enxertos, eles não murchem. E se eles murcharem, o tecido do enxerto com o porta enxerto, ele não vai estar em contato íntimo, então não vai ter cicatrização. Com a câmara úmida a 100%, obviamente a temperatura mais baixa, a próxima é de 23, 24 graus mais ou menos, pode até chegar a 26 graus, desde que esteja a 100%, é mais fácil de manter o enxerto túrgido durante todo o processo de cicatrização da enxertia. Olha aí, na imagem nós vemos um equipamento para a realização da enxertia. Então nós pegamos, podemos pegar aqui o porta enxerto, o enxerto nesse caso é o porta enxerto, colocamos nesse equipamento que já faz o corte, já faz a preparação da fenda para o porta enxerto. Depois nós podemos pegar e confeccionar o enxerto, e vejam só, fica perfeito o encaixe com o equipamento. Depois é só utilizar um clipe de enxertia para manter os dois tecidos em contato íntimo para que haja aí a cicatrização. O outro método de enxertia que nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes é esse método da encostia. Então esse método já foi muito utilizado para as cucurbitáceas, e a principal vantagem dele é que não há tanta exigência com relação às condições climáticas, as condições ambientais do pós-enxertia para garantir a sobrevivência das mudas. No caso da encostia, diferente da fenda simples, o desmame do enxerto do sistema radicular, do seu sistema radicular, ele é realizado apenas após o pegamento da enxertia. A principal desvantagem é que o ponto de enxertia após o pegamento e o desmame, ele tende a ser mais frágil em relação ao método do tipo fenda simples, já que o contato entre o enxerto e o porta-enxerto é apenas parcial. Para exemplificar a encostia, nós vamos aqui utilizar esta figura. Então nós temos aqui um porta-enxerto de abóbora, nesse porta-enxerto de abóbora nós fazemos a retirada do meristema pical. Depois de retirada do meristema pical, abaixo aqui das folhas cotiledonais, nós fazemos uma incisão, nós fazemos um corte de cima para baixo com aproximadamente um centímetro de profundidade aqui no caule do porta-enxerto, até que ele chegue no ponto de maior diâmetro aqui desse caule. Depois o que nós vamos fazer? Aqui no enxerto nós vamos fazer de baixo para cima, então também com um centímetro de profundidade, utilizando aí uma lâmina, um bisturi, nós fazemos um corte com um centímetro de profundidade até o ponto de maior diâmetro aqui do enxerto. Então tanto o porta-enxerto e o enxerto agora estão preparados. Aqui eu estou com um porta-enxerto de abóbora e aqui o enxerto de pepino. Então a ideia aqui é produzir pepinos a partir dessa enxertia. Então com os dois estando preparados, eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar essas duas partes, como está sendo exemplificado aqui em cima. Então aqui eu tenho o porta-enxerto e eu vou estar encaixando essa partezinha do enxerto dentro do porta-enxerto. Depois que eu encaixo, eu venho com o clipezinho de enxertia em cima desse encaixe e descansa esse clipe de enxertia ali em cima, para manter ele bem apertadinho e manter essas partes cortadas em contato íntimo, para que ocorra o processo de cicatrização. Depois de sete dias, eu tiro o clipe de enxertia e verifico se o processo de cicatrização está acontecendo. Se o processo de cicatrização estiver acontecendo, eu posso vir aqui e cortar a parte inferior do enxerto. Eu faço o que é o chamado de desmame do enxerto. Pessoal, esse método de enxertia aqui, o corte horizontal ou em bisel com tubo flexível, eu tinha apresentado eles como métodos distintos, e realmente eles podem ser utilizados como métodos distintos para as hortaliças, já que nós podemos utilizar o corte horizontal com clipes de enxertia também e o corte em bisel também com clipes de enxertia. Mas o ideal deles é quando a gente utiliza esse tubo flexível, porque o tubo flexível, ele ajuda, ele dá uma sustentação melhor para a enxertia, após o processo de enxertia. Então, aqui com o bisturi, nós cortamos, nós preparamos aí o porta-enxerto, aqui no caso vocês vão ver que ele vai ficar em bisel, aí eu venho com o tubo flexível, existe esse tubo flexível aqui, existe de diferentes diâmetros, então eu procuro aquele que é mais adequado para o processo de enxertia que eu quero fazer, encaixo ele aqui no porta-enxerto, aí eu preparo o enxerto com a mesma inclinação aqui, de corte, e encaixo ele por cima, encaixo já dentro do tubo flexível já. Aí esse tubo, ele fica tão apertadinho, ele não esmaga o tecido, mas ele deixa os tecidos em contato íntimo, e que vai ajudar muito nesse processo de cicatrização. Uma das grandes vantagens do tubo flexível é que a gente consegue acompanhar esse processo de cicatrização, já que ele é um tubo transparente. Bom pessoal, aqui nós encerramos essa série sobre enxertia, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, continuem nos dando uma força, e coloquem aí, postem nos comentários, alguma série, algum vídeo, algum assunto que vocês gostariam que nós tratássemos aqui no canal Provai o Verde com o professor Marcelo. Valeu!